Fala meus amigos do canal Segredo dos Carros, grande oportunidade, chega de esperar meu amigo, chega de esperar o seu Jeep Commander está aqui a pronta entrega, mais de 15 mil reais de desconto, veja só meu amigo e minha amiga que acompanha o canal Segredo dos Carros ou estão está aí no YouTube procurando pelo seu Commander, quer saber mais informações e encontrou agora esse canal, esse canal é o canal Segredo dos Carros, eu sou o Rafael, sou vendedor de carros com muito orgulho, e esse canal é um canal aberto, é um canal que é um papo direto, um papo reto entre o comprador e o vendedor, rapaz, com muito orgulho que eu trago informações novas para você, eu trabalho nessa loja linda aqui, Jeep McLart Maia em Brasília, é isso aí, e eu estou aqui para te ajudar, para trazer informações sobre o Jeep Commander e mostrar para você essa grande oportunidade que eu tenho a pronta entrega, viu? Então faz um negócio, já que eu vou te ajudar, você me ajuda também, tá certo? Dá um like aí já no vídeo aí agora, se inscreva no canal, marca aquele sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo e você vai gostar, é um canal assim que não tem muita frescura, mas eu vou mostrando o dia a dia de uma concessionária, aliás, também mostro tudo no meu Instagram, curta aí no Instagram também, me siga aí que você vai gostar demais. Olha que loja linda, rapaz, é, essa aqui é uma loja, que é uma CJDR, o que eu quero dizer isso? Ela, nós aqui somos bandeira Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, isso aí, meu amigo, no momento estamos rebentando de vender, né? Vamos aí, vamos mostrar o nosso grande Commander, hoje já o mais vendido da categoria, carros aí de sete lugares, diesel, ok? Melhor custo-benefício do mercado, disparado, disparado, e esse aqui, modéstia à parte, está lindo, 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 a pronta entrega, são mais de quinze mil reais, sim, quinze mil cento e sete reais de desconto nesse carro, a pronta entrega, muitas pessoas estão aguardando, esse aqui, ele foi um colega que fez um pedido e por algum motivo aí, ele desistiu, então ele acabou, ele está disponível, inclusive eu já quero deixar aqui meu WhatsApp para você, que está esperando um carro e, por algum motivo, quer dar uma acelerada, ver se acha a pronta entrega, me manda uma mensagem aí, quem sabe eu não tenho o seu carro, não é verdade? Eu vendo, entrego o carro aí para todo o Brasil, beleza? Envio carros aí, me siga aí no meu Instagram que você vai ver, toda semana eu estou mandando carro para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Piauí, Pernambuco, Bahia, muito, muito, tanto para pessoa jurídica, como para produtor rural, como para PCD, é, esse é o meu negócio, e essa cor aqui é linda, é o Jeep Brown, Jeep Brown, então, esse carro aqui é um Commander, para quem não conhece, Overland, Overland Diesel, deixa eu pegar a chave dele aqui, pronto, farol full LED, ok? Milha também é de LED e tem os LEDs diurnos, olha que farol forte, é porque agora está de dia, mas é super, super forte, um carro aí de sete, com sete lugares, olha aí o, é top, essa grade é linda, para muitas pessoas que acham parecido com o Compass, olha o Compass do lado aí, tem uma leve semelhança, claro, é da família, né, que é o irmão mais velho, e é top demais, é lindo, um carrão, um carrão, essa pintura aqui é a Jeep Brown, muito bonito mesmo, muito bonito, a roda de liga leve, aro 19, vou mostrar agora o que que vem do Overland, essa parte aqui, aqui ó, é na cor do carro, tá vendo? Na cor do carro, que faz a moldura da caixa de roda, diferente dos Compass ali, ó, que é preto, tá vendo? Faz o contorno, é preto, no Overland é na cor do carro, e essa roda é particularmente linda, hein? Show de bola, uma coisa que a Jeep faz muito bem é roda, viu? roda de liga leve, vamos lá, o teto é preto, ok? E o Overland tem o teto solar, ó, além do que também a pintura do teto aqui é preto, tá? Olha os detalhes, o nível de acabamento, olha, olha o símbolo com o Mander, olha, tá vendo? É, a Jeep, ela se destaca muito pelo nível de acabamento dos carros, malas, olha aqui atrás, tem a lanterna que vai pegando a lateral, ó, como é bonito, ali em aço escovado, ali também o nome Jeep atrás, olha, olha o símbolo, olha os detalhes, fundo dourado, combina muito, muito bem, vamos dar uma olhada no porta-malas? Aqui tá a chave, essa chave, o que que você vai ter nela? A abertura do porta-malas, você também tem a partida remota, você liga esse carro aqui de fora, entendeu? Você liga ele, viu aí, ó? Você está conversando com sua esposa, do lado de fora do restaurante, com alguns amigos, e o carro tá lá no estacionamento e tá um sol muito quente, então o que que ele vai fazer? Ele vai gelando o ar-condicionado até que você chegue no carro, abro o porta-malas, ó, elétrico, nós estamos falando de um super porta-malas, aqui eu tô com os dois banquinhos aqui, ó, em pé, né? Ó, aqui tem uma leve inclinação, olha aí que legal, então quem vai atrás, eu vou mostrar pra vocês pelo lado da frente, vai assim, super confortável, mas mesmo com o sexto e o sétimo bancos em levantados, ainda sobra um bom espaço aqui atrás, coisa que normalmente os carros de sete lugares não cabem mais nada quando você levanta os bancos traseiros, e aqui ainda dá pra ir, dá pra ir uma boa mala em pé aí, tá bom? Então, com o sexto e o sétimo bancos levantado, fico com 233 litros, tá? Agora aí tá com 233 litros, mas se nós baixarmos esses dois aqui, vai pra 661, olha aí, ó, beleza? Olha só, bem grande, bem grande, e pronto, olha aí, ó, deitei os dois bancos traseiros, aí assim você vai ter 1760 litros, hein? Muito bom o espaço do porta-malas. Bom, vamos arrumar aqui os bancos traseiros pra você poder ver como que é atrás, ó, fácil, fácil, fácil. Assim você ainda pode inclinar mais um pouquinho, como eu disse, ó, esse carro vai sim, confortavelmente, olha aí, ó, já matando a curiosidade, como são o sexto e o sétimo bancos, olha. Como que eu faço normalmente? Eu levanto isso aqui, ó, inclinho um pouquinho assim, aí ele chega um pouco mais pra frente, ó, tá vendo? Então, isso aqui é os tapetes, tá? Pronto. Aí, olha que bom. Aí aqui você vai ter um porta-copos aqui atrás, legal, e USB ainda pras crianças aqui, ó, olha o nível de acabamento, mesma largura dos bancos da frente, que normalmente o sexto e o sétimo banco são bem apertadinhos, esse não, ó, é bem espaçoso. Vou entrar aqui. Normalmente as crianças, né? Ou vai alguém mais magro aqui atrás, mas olha, pode ver, ó, tô meio fortinho, pra não falar gordinho, né? Aí, ó, dá tranquilamente, cara, muito bom. Isso você não encontra em outros carros de sete lugares, porque o Comander foi feito em cima de uma plataforma já pra sete lugares, e alguns outros carros são, são carros de cinco lugares que tiveram aí dois bancos adaptados atrás. Pronto, aí a gente, ó, olha que legal, você viu que tem essa mobilidade, onde você pode ajustar também o tamanho da pessoa que vai aqui na fileira do meio, com a de trás você ajusta, entendeu? Muito bom. Deixa eu... Esse aqui... Pronto. E, claro, ó, esse também tem uma inclinação, ó, aqui também, ó, quem vai no meio também vai levemente deitado. Então, é um carro muito bom pra família viajar, além de rolar o trilho pra frente e pra trás, em torno de 14 centímetros. Saída de ar atrás, com USB, regulagem da saída do ar, tomada de 127 volts, e uma outra tomadinha aqui de 12 volts. Então, o que não falta nesse carro é tomada, hein? Aliás, o que não falta na Jeep, ó, coisas que outros carros vão tirando. As bolsas do banco traseiro, as alças de mão, tá vendo aqui? Aqui também tem, inclusive aqui pra pendurar camisa social, ó. Então, coisas que nos outros carros as marcas vão tirando, né? Ah, e o acabamento, ó. O banco traseiro tem o mesmo acabamento, com costura, black piano, aqui é cromado, mesmo acabamento que vai na frente, você tem atrás também. Apertei aqui pra baixar o porta-malas. Vamos supor que sua criança entra aqui rapidinho, seu filho, ó. bateu ou levantou. Tá vendo? Então, elétrico, mas traz segurança pros seus filhos. Caso algum, alguma criança vem aí e entra aí de repente na hora que o porta-malas tá fechando. Que lindo este painel desse carro. Fala a verdade, se não combinou muito bem a cor desse marrom suede, que a gente chama, com a cor externa, que é o Jeep Brown, né? Combinou demais, cara. Ficou muito lindo. Olha só. Que painel top. É. Inclusive, aqui pra Jeep, muitos clientes das marcas alemãs vêm pra Jeep. Pessoa que tá acostumada com BMW, Mercedes, Land Rover, inglês e outras marcas premium, acabam migrando pra Jeep pelo excelente custo-benefício. Inclusive, eu tenho vídeo sobre valor de manutenção, valor de revisões, muitos vídeos aí. Vou lhe fazer uma sugestão de outro vídeo sobre Commander pra você assistir depois, que você vai curtir bastante. Tá aí na tela, ó. Muito legal. Sempre bom estar bem informado sobre o carro que você vai comprar. Aqui na porta, ó. É soft touch, né? Aquele carro que tem plástico seco, né? Também couro com costura de verdade, olha. Olha aí, ó. É, meu amigo. É só aqui no canal Segredos Carros pra você ter esse nível de detalhes sem frescura. Olha o painel aqui também, ó. Soft touch. Aqui é um suede, ó. Com costura também. E eu gosto muito desse dourado com esse cinza. Olha só como mescla legal. Olha lá. Tá vendo? Olha o nível de de requinte. O volante também, ó. Com costura por dentro, marrom. Certo? O cingulzinho aqui da Jeep. Aqui o túnel é mais alto. E olha que legal esse nível de acabamento aqui, ó. Também, ó. Soft touch aqui do lado. Então, meu amigo. Não tem plástico rígido, plástico seco, não. Black piano, ó. Tudo em preto brilhoso, ó. Black piano. Aqui, ó. Jeep 1941. Bom espaço interno aqui também. Chega pra frente, pra trás. Freio de mão elétrico. Aqui, esse carro é um diesel. Opa, opa. Como é que eu não falo uma coisa dessa, meu amigo? Esse aqui é uma versão diesel, tá? 2.0 diesel de 170 cavalos com 35 quilos de torque. Então, aqui você vai ter o seletor do câmbio. Liguei o painel aqui pra gente ver como é que ele é. Painel digital. Full HD, ó. Top demais, meu amigo. que você muda o mostrador, ó. Pode ser assim ou pode ser assim, ó. Onde tem a rotação embaixo, o velocímetro no meio ou, né, fica simulando um analógico, né, mas tudo digital. Ok? Multimídia de 10 polegadas também super tecnológico. Olha só que legal. Olha que show. Olha a tela. tela principal onde tem o GPS. Aqui em cima tá o som e aqui tá informações do telefone. Mas eu posso mudar. Ah, em vez de ter informações aqui do telefone, eu quero informações do ar-condicionado. Mudou. Tá vendo? Você divide. Aqui tá dividido em três. Pode dividir em dois, em quatro. Top demais. Top demais. Wi-Fi, esse cara possui, contratando aí, Wi-Fi até pra sete pontos. Show de bola. Esse cara tem um roteador interno. Ele gera a sua própria internet e não vai tomar dos seus dados, do seu telefone. Eu não vou entrar muito em detalhes da parte tecnológica, de multimídia, nem do painel, porque isso aí é tema pra um outro vídeo. Entendeu? É muito assunto. Senão fica muito extenso o vídeo. E todas as informações que você mexer aqui, por exemplo, do ar-condicionado, você pode mexer aqui, ó, motorista, passageiro, ar-dualzone, como você pode mexer aqui embaixo. Legal. Isso é muito bom, porque tem pessoas que às vezes estão dirigindo pra mexer, é melhor aqui do que na tela, né? E é uma tela mais alta que você não perde o quê? A visão da pista. Aqui você tem o carregamento por indução, ok? Do celular por indução. Aqui você tem a tecla hold. Você chegou no sinal, você tá dirigindo, aí parou no sinaleiro, tirou o pé, você pode descansar que o carro não vai andar. Na hora que o sinal abrir, você pisou, ele já anda. Essa é a função da tecla hold. 4x4 reduzido, auxiliar de descida, né? O carro já desce reduzindo, né? Ele não precisa ficar freando, tem esse auxílio. e o bloqueio do diferencial. Aqui, ó, neve, send, areia e lama em modo automático. Vai mudando lá na tela, ó. Snow, neve, send, mande, show de bola. Esse carro possui todas as tecnologias mais modernas que tem hoje em um carro, meu amigo. Por exemplo, frenagem semi-autônoma. Se ele perceber que vai bater, ele vai acionar aqui na tela uma luz e aí ele freia sozinho, tá bom? Outro dispositivo, leitor de faixa. Você tá dirigindo e começa a sair da faixa, ele te segura na faixa de trânsito. Outra coisa, sensor de fadiga. Se ele ver que você começa a estar viajando e toda hora tá saindo da pista, ele vai lhe acionar um cafezinho ali pra te orientar, dar uma paradinha, dar uma paradinha. Park Assist também faz o estacionamento sozinho, certo? Que mais. Bicho, é coisa demais. E o som? Oh, o som é top, meu amigo. O som, nós estamos falando de um som com assinatura da Herman Cardo. Herman Cardo. Aí, meu amigo, é som demais, demais, demais. Nós estamos falando de nove alto-falantes de um subwoofer de 450 watts. E algo que nós temos que destacar nessa versão overlandia é o teto solar, né? Que é top, né, meu amigo? Ó que show, ó. Criançada se amarra. Abrir, pode abrir todo, panorâmico, até o final. Muito bom. O vidro também abre, ó. Então é um teto inteiriço. Muito lindo, hein? Deixa eu destacar aqui mais dois pontos bem importantes, tá? É... Aqui nessa página principal, aqui nessa página aqui, para os carros 4x4, que é este carro aqui em questão, você vai ter todos, você vai ter uma página, uma página, Off-Roads Pages. Olha só, isso é tipo de carros realmente 4x4. toda a funcionalidade de um carro Off-Road você vai ter aqui, ó. Olha que legal, cara. Tá vendo? O que que significa aqui, ó. Controlando a temperatura, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, voltagem da bateria, ok? Ângulos, olha. Ângulos de entrada, de saída, seletor do terreno, como a gente falou, entendeu? Modo automático. Onde você vai mudando, ó, neve, ó, vai mudando tudo aí que altitude. Cara, é muita informação. E outra coisa bem legal, que esse carro tem uma conexão direta com a Alexa. Você tá de dentro do carro e fala, Alexa, ligar o ar-condicionado lá na sua casa. Ela vai ligar lá na sua casa o ar-condicionado. Alexa, ligar a luz da sala. Ela liga lá. Então, é uma conexão entre o carro e você. Top, hein? Show de bola. E tem mais coisas ainda, tá? Não deu pra detalhar tudo. Mas não se preocupe, no dia da entrega, nós temos um profissional aqui na loja, é o Fernandinho. Fernandinho, grande Fernando. Um abraço, Fernandinho. Fernando é o nosso entregador técnico, que vai lhe mostrar todas as funções. Não se preocupe, você vai sair da loja sabendo tudo. Inclusive, você já tem acesso ao celular, do seu celular ou carro. Você tranca o carro, você destrava o carro, você liga o carro pelo seu celular. É muita tecnologia, meu amigo, é muita tecnologia. Olha aí, meu amigo, mais de 15 mil reais de desconto. 15 mil 107 reais. Esse carro hoje, o preço dele é 308 mil 097. Agora, agora, oportunidade. Este aqui está saindo por 292,990. Escutou aí? 292,990. E o melhor, a pronta entrega. Beleza? Tá aí meu contato, meu WhatsApp, seja outras versões, outras cores, me consulte. Chegamos aí para te ajudar, tá bom? Meu amigo, gostou do vídeo? Te ajudei? É um vídeo assim, é raiz, é um pouco caseiro, vamos falar assim, porque eu gosto de ajudar com a praticidade, com a naturalidade de quem vive realmente a venda de carros, tá bom? Estou aqui para ajudar. Então, me ajuda também, se inscreva aí no canal, aperta o sininho das notificações e me dá um like, 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 ajuda o Rafa aí, tá bom? Passamos de 40 mil inscritos, estou muito feliz, muito feliz. E vamos chegar aí a 50 mil, ajuda o Rafa, tá? E o meu dia a dia, você vai encontrar no Instagram, o Instagram é bem legal, cara. Eu mostro a preparação dos carros, oficina, acessórios, tudo dentro de uma concessionária para você conhecer mais. Me siga no Instagram também, beleza? E no finalzinho do vídeo agora, tem uma sugestão aí para você assistir outro vídeo que vai ser bem bacana. Obrigado por você estar aqui até agora, aguardando e tendo o melhor das informações. Obrigadão, meu, muito feliz, cara. Obrigado. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Um abraço, valeu!